Se não quiserem abrir, é só prestar atenção na leitura, não esquecendo que isso não deveria ser feito sem a Simone presente, porque a Simone estava chefiando, está chefiando esse encontro de várias famílias. Como aconteceram coisas diferentes que fizeram com que ela ficasse um pouco afastada do grupo, ela está afastada do grupo, mas não está ausente. A importância nesse momento é valorizar como é importante as pessoas se reunirem debaixo da palavra de Deus, porque mesmo que aconteçam coisas como aconteceram hoje, Deus aí está também, porque nos faz repetir, nos faz pensar que o importante é em cada coisa diferente que acontece na nossa vida, não a gente ficar revoltado, não a gente ser um reclamante da vida, mas aproveitar naquele fiapo, coisa que aparece que é ruim, aproveitar para fazer coisa boa. Assim como o limão, a gente faz limonada, o louro cura dor do estômago, é ruim, e assim, cada coisa ruim se apresenta como ruim, mas se a gente parar alguns minutos, vai descobrir que aquele ruim que aparecia, que é tão ruim, nos ensinou alguma coisa. De cada coisa ruim da gente, a gente tem que aprender a transformar, tá bom? O Carlos vai falar a importância, a Rosi daqui a pouco vai ver a lei, só um pouquinho de prazer, amém. Alguém já ganha, não me conhece, não me conhece, eu sou pastor Cáceres, e eu estou aqui para trazer algo referente à família. O que é a família? É um ajuntamento de cabeças, pensantes, cada um com o seu interesse, cada um com a sua verdade, mas quando se juntam, o que importa é ser unido, porque às vezes um tem um pensamento e o outro tem outro, mas vamos colocar na balança qual o pensamento que vai dar certo dentro da minha família. Como hoje, né, tudo o que estava acontecendo era para dar errado, né, mas o que acontece? Nós estamos reunidos neste lugar, e o que o inimigo estava preparando para ter uma discussão, ou para ter algum problema, por causa de ser família, todo mundo se entendeu e aqui estamos, tá? E estamos, e tenho certeza que iremos, iremos nos divertir, iremos voltar, trazendo na nossa bagagem algo especial, eu conheci alguém diferente. O que é importante é nos conhecermos para que tenhamos um por saber o que o outro precisa. Não temos que viver o eu, o egoísmo, mas sim vivermos família, procurando sempre estarmos juntos. Que esse passeio seja, né, o primeiro de muitos. Eu sei que já aconteceram outros, mas muitos que estão aqui hoje, não estiveram outros que estiveram. Mas hoje nós estamos aqui, e vamos procurar, durante este período que vamos estar juntos, sermos família. Família anda junto, família geme junto, família sofre junto, e família dele. Tá? Então, coloque no teu coração, é um passeio família. Embora outras famílias estejam aqui, né, reunidas, mas como diz, né, a palavra de Deus, aonde estiverem reunidos, dois ou mais em meu nome, ali eu estarei presente. E a Bíblia também diz que aonde presente Deus se faz, algo de bom acontece. Porque Deus é o Deus que não despede ninguém de mãos vazias. Então, eu tenho a certeza que nós iremos neste passeio, iremos trazer na nossa bagagem muitas coisas especiais. Se não nós realmente formos com o coração, voltado para nos divertirmos. Tá? Então, nós estamos aqui reunidos, certo? Que outros, outros, né, sofreram mais. Eu cheguei, encontrei almoço, outros nem almoçaram. Bonel, que coitado, né, gemeu, vai tudo isso acontecer. Então, uns sofrem, para que outros se divirtam. Então, vamos fazer desse passeio, um passeio. Vamos fazer desse passeio, ficar na história. Não, aquele passeio ficou na história da minha vida. Amém? Porque é isso que Deus quer, que nós venhamos viver o melhor dessa terra. E o melhor da terra é viver em comunhão um com o outro. Amém, queridos? Amém? Então, vamos aplaudir o nosso Deus nessa hora. Boa, meu Deus. Boa, meu Deus. Arrose. Arrose faz a leitura. Mesmo que vocês não escutem bem lá atrás, você tem na sua mão a leitura, né? Aquele que não está presente, também vai ganhar. Fica mais lá, mulher. Aí, depois, você... Vai, tá bom. Então, vamos lá. Olha que lindo. Trecho do livro, o arroz de Paulo, de Francisco Azevedo. Família, é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, os imprevistos. Às vezes, dá até vontade de desistir, mas a família é um prato que emociona e a gente chora mesmo. É de alegria, de raiva, de tristeza. Isso é família. O pior é que ainda tem gente que acredita no momento que a família é perfeita. Mas é mentira. É bobagem. Não existe família perfeita. Tudo é ilusão. Família é afinidade. É a moda de cada um, de cada casa. E cada coisa gasta de preparo. E a família é do seu jeito. Há famílias doces, famílias, amargas, famílias, generosas, famílias de todos os tipos. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprimorando aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muitas coisas se perdem na lembrança. Aproveita o momento. Família é brato que quando se acha nunca mais se perde. Família feliz tem a saber a curtir, a aproveitar e valorizar o tempo que tem. Família é um projeto de Deus. Então, que tenhamos um novo ano de paz, de harmonia e uma família reunida. Amém? Família é um projeto de Deus. Amém?